Extremistas sunitas do Ísis destruíram santuários de profetas reconhecidos por cristãos islâmicos no norte do Iraque. Imagens divulgadas na internet mostram a explosão dos templos onde estavam os túmulos dos profetas Jonas e Daniel na cidade de Mossul. O Ísis, que anunciou a criação de um Estado Islâmico entre a Síria e o Iraque há um mês, já destruiu mais de 30 santuários e 15 mesquitas. Eles tentam impor a lei islâmica mais rigorosa no país. Na última semana, os extremistas obrigaram as famílias a se converter ou fugir para escapar da execução. A Noruega reforçou a segurança nos aeroportos e fronteiras do país depois que a inteligência descobriu que um grupo terrorista ligado ao Ísis partiu da Síria rumo à Europa. Entre os alvos está a Noruega. O país tem um registro de cidadãos islâmicos que viajaram para regiões de treinamento no Oriente Médio nos últimos meses. O ex-chefe de inteligência da Venezuela, Hugo Carvajal, foi preso em Aruba, no Caribe, a pedido dos Estados Unidos. O general aposentado é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas e com a guerrilha colombiana das Farc. Em janeiro, Carvajal foi designado como cônsul da Venezuela em Aruba, mas foi preso antes de tomar posse e ganhar imunidade diplomática. A Venezuela protestou. A Argentina anunciou hoje que não tem dinheiro para negociar a dívida com os credores internacionais. O tribunal americano, que julgou a causa dos investidores do chamado fundo abutre, determinou que o pagamento da parcela de 1 bilhão e 300 milhões de dólares seja feito até quarta-feira da semana que vem. Se não cumprir, a Argentina pode sofrer um calote.